Ô, mais tarde vou assar uma carne aqui em casa aqui Se vocês tiverem de boa aí, daí vocês pegam e assam aí na casa dos cês também Espetinho do Brito, Espetinho do Brito Espetinho do Brito, Espetinho do Brito Barra do Bogris, Mato Grosso Barra do Bogris, Mato Grosso Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Espetinho do Brito, Espetinho do Brito O melhor espetinho você encontra aqui Reboque Deus da Guerra do Gé Reboque Deus da Guerra do Gé Reboque Insônia do Wesley Reboque Insônia do Wesley Sou Mata Grosso A CIDADE NO BRASIL 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 Música Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Muita mulher bonita, champion a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Espetinho do Brito Espetinho do Brito O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapola Araguanã e praia do Murici Por do sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, o porcoso da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champiolá, todo ano estão presente Todo ano estão presente Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley AJ Fabrício Saires Fashion Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Muita mulher bonita, champiolá Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Brito manda dizer Independente do resultado, estará sempre ao seu lado O verão já vem chegando Araguaia logo ali Escapola Araguanã e praia do Murici Por do sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, o porcoso da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champiolá, todo ano estão presente O melhor espetinho você encontra aqui Espetinho do Brito Espetinho do Brito Titanic, 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 Titanic Reboque Deus da Guerra do Gé Reboque Deus da Guerra do Gé Esse é o DJ Fabricio Sines Faction Espeitinho do Brito Barra do Bogrismo do Grosso Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones De temas de amores Esta noche lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tiraron pa y tu se de poco a poco Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Sexo que no soy Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Se te me alindo en un cuenjo Sexo que no soy Diggi Fabricio Sérgio Faction Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones De temas de amores Esta noche lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tiraron pa y tu se de poco a poco Sexo que no soy No quiero hablar de corazones De temas de amores Esta noche lo que quiero Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Sexo que no soy Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Sexo que no soy Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy No quiero hablar de corazones De temas de amores Esta noche lo que quiero Sexo que no soy Passa mi lengua y tu boca Y te tiraron pa y tu se de poco a poco Sexo que no soy No quiero hablar de corazones De temas de amores Esta noche lo que quiero Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Sexo que no soy Se te me alindo en un cuenjo Se te paran los velos Lo que quiero es sexo Sexo que no soy A ver que con brin este nombre Se te me alindo en un cuenjo Sexo que noixo Se te me alindo en un cuenjo Se te me alindo en un cuenjo Brito manda dizer, independente do resultado, estará sempre ao seu lado. Espetinho do Brito, Espetinho do Brito, o melhor espetinho você encontra aqui. O que está tocado no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Sarisfaction. Reboca Insônia do Wesley Reboca Insônia do Wesley Agora é pra valer você Não vai parar de mexer o seu corpo e dançar sem parar. A dança é muito fácil, ela é muito legal, você vai aprender e vai achar sensacional. Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Jogando a mão pra cima, bata a palma da mão, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Você não vai parar de mexer o seu corpo, você não vai parar de mexer o seu corpo e dançar sem parar. Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Jogando a mão pra valer, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Jogando a mão pra valer, deixa o seu corpo, eu quero ver você descer. Brito manda dizer, independente do resultado, estará sempre ao seu lado. Espetinho do Brito, Espetinho do Brito, Barra do Bogris, Mato Grosso, Barra do Bogris, Mato Grosso. DJ Fabricio Saires Fashion Se inscreva no canal. 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 Parra do Bungo. Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí E aí... 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 Reboque Deus da Guerra do Gé Reboque Deus da Guerra do Gé Barra do Bucris, Mato Grosso DJ, Fabrício Sárez fecha Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei por apiração Desejo sedução, não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você, não Só sei falar Ela é demais Loucura, loucura, paixão já virou fixação Revista e outdoor, eu vejo o rosto só É, não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar Só sei falar Ela é demais Vejo o amor frutuando o ar Buscando o guia do meu lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor frutuando o ar Buscando o guia do meu lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Levo a luz do seu olhar Levo a luz do seu olhar Chego perto de você Começo todo a tremer Nada, 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 não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar Ela é demais Vejo o amor frutuando o ar Buscando o guia do meu lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor frutuando o ar Buscando o guia do meu lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Música Espetinho do brito, espetinho do brito, barra do bugrismo do grosso, barra do bugrismo do grosso Música Lembro quando eu te encontrei, meu Deus me apaixonei por a viração, desejo sedução, não, 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 não sei dizer o que eu sinto por você, não, só sei falar, ela é demais Música Revoca insônia do Wesley, Revoca insônia do Wesley AJ, Fabrício Sires Fashion Música 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 Tchau Tchau Brito Mande Dizer Independente do resultado Estará sempre ao seu lado Espetinho do Brito Espetinho do Brito Barra do Bogris Mato Grosso Barra do Bogris Mato Grosso DJ Fabricio Saires Fashion Barra do Bogris Mato Grosso I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are? How do I know? 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 How will I know who you are? I don't know how or where to start Here we're standing again And I see now from where we are That our road has come to an end Though we've come this far I don't know why, but I still can't see who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are? How will I know who you are? How will I know who you are? How will I, how will I, how will I know who you are? It's too late now We've gone this far To see what's in and within But we've said that we never part Maybe I've been trying too hard To believe in love I don't know why, but I still can't see who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are? How will I, how will I, how will I, how will I know who you are? How will I, how will I, how will I, how will I know who you are? How will I, how will I, how will I, how will I know who you are? I don't want you to cry Who you, how will I, how will I, how will I know who you are? I don't want us to say goodbye Who you, how will I, how will I, how will I, how will I know who you are? How will I, how will I, how will I, how will I know who you are? How will I, 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 how will I know who you are? Reboque Deus da Guerra do Jé Reboque Deus da Guerra do Jé Reboque Deus da Guerra do Jé Maybe I'll be crying too hard To believe in love I don't know why But I still can't see who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need you not It's not any feeling since I've died Tell me how will I know who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need you not It's not any feeling since I've died Tell me how will I know who you are Me ama, me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama, me ama, me ama DJ Fabrício Series Faction O que vou fazer sem você aqui? Me dói o coração Sei que errei Não posso ligar Mas te peço perdão Você é tudo É o meu mundo Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Sem você aqui Distante de mim Não quero mais sofrer Se ainda me ama Diz aonde está Se ainda me ama Não me faça chorar Se ainda me ama Pense um pouco em mim Se ainda me ama Não me deixe assim Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Em todo lugar, preciso te encontrar Te se escondeu, diz onde está Você é tudo, é o meu mundo Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Sem você aqui, distante de mim Não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz onde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pense um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama 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 Se ainda me ama, diz onde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pense um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama, não me ama Brito manda dizer Independente do resultado Estará sempre ao seu lado Se ainda me ama Espeitinho do brito Espeitinho do brito Barra do Bugris, Mato Grosso Barra do Bugris, Mato Grosso Reboque Deus, Mato Grosso Reboque Deus na Guerra do Gé Reboque Deus na Guerra do Gé Mato Grosso I didn't see before I need an explanation Tell me more Why I'm in love now I don't know How can I be forever I don't know Where can I find heaven I don't know What is it going to happen I don't know Why I'm in love now I don't know I don't know I don't know I live with all my time And I've been And all my little problems Now I think I want to live my feelings Day by day I like to keep emotions In my way But I'm not forever For this world Now I still think I need it I need an explanation Tell me more Why I'm in love now I don't know How can I be forever I don't know Where can I find heaven I don't know What is it going to happen I don't know Why I'm in love now I don't know I don't know I don't know Why I'm in love now I don't know I don't know I don't know Espetinho do Brito O melhor espetinho você encontra aqui Não, 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 não Reboca Insônia do Wesley DJ Fabrício Sérgio 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 Não, 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 não Reboca Insônia do Brasil Não, 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 não Reboca Insônia do Brasil No, não, 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 não Oh, oh, oh See, I don't know why I liked you so much I gave you all of my trust I told you I loved you Now that's all down the drain You put me through a pain I wanna let you know I'm here Fuck what I said Don't mean shit now Fuck the presence, mine is well, well, well now Fuck all those kids that needed me jack Fuck you, you both I know what you have Fuck what I said Don't mean shit now Fuck the presence, mine is well, well, well now Fuck all those kids that needed me jack Fuck you, you both I don't want you You thought you could keep this shit from me, yeah You burned bitch I heard the story It played me You even gave them head Now you're asking for me back Just another hack Look elsewhere Cause you're done with me Fuck what I said Don't mean shit now Fuck the presence, mine is well, well, well now Fuck all those kids that needed me jack Fuck you, you both Don't want you back Fuck what I said Don't mean shit now Fuck the presence, mine is well, well, well now Fuck all those kids that needed me jack Fuck you, you both Don't want you back Oh 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está tocado no Brasil e no mundo? Você ouve com o TJ Fabrício Satisfaction. Se você não vai, eu deixo ver o que há no meu coração. Se você não sabe o que você é para mim, não deixe-me alone tonight. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no meu coração. Se você não vai, eu deixo você ver o que há no coração. Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Tóquio Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser... Se você quiser, se você quiser... Se você quiser, se você quiser... Se você quiser, se você quiser, se você quiser... Se você quiser... Se você quiser, 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 se você quiser... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Three, 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 three Oh, 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 oh Hear the gr investigated boys Tchau, tchau. 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 Quer brincar deροpa? Tchau, tchau. Esse é o DJ Fabrício satisfaction. Pour! Bate, 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 oi, quer brincar de pula, 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 pula Levanta o copão, levanta o copão, levanta o copão E o uisque doziano Cachoca, bate, bate, bote, vem com o bopo balançando Bate, 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 bote, vem com o bopo balançando Cachoca, bate, bate, bote, vem com o bopo balançando Cachoca, bate, bote, vem com o bopo balançando Fales, fales, corta, tim, ró ligando pra mim A reboca insônia do Wesley Hoje eu tô surra, não não, hoje eu tô afim Pode vir, pode vir, a putinha pra cima de mim Hoje eu tô surra, não não, hoje eu tô afim Pode vir, pode vir, a putinha pra cima de mim DJ Teu CL DJ DJ Tech Sem risol pra putaria Esse é o Teu CL E o moleque é boladão Boladão Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley E o jogo das fotos sou eu Parra do burro e só do professor E eu quase a duzentos por hora Dentro do carro ela tira a calcinha É com nós que ela vem badear Hoje a noite vai ser desmantela As carretas tudo rebaixada E os caras pretas tremendo no pôr Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela Havaianá Corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu DJ Fabrício Saires Fashion Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela Havaianá Corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu A favor se apaixonou Do bichadão que nem eu Cheiro de vida de artista hoje nós fecha os camarote Nós paga avista os nome que tira os decote Mas desce a tampa da Amarok te dá banho de Siroc Quem joga contra leva gol de time forte Nunca foi sorte Andei descorte Ontem descalço e poeira Comprei um poste Só no bigode Mas amo meu baleira Se ela me chama Pro Lago Norte Vou na minha panameira E quando ela fala Que não quer dormir Vai amanhecer na madeira Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela Havaianá Corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu A favor se apaixonou Do bichadão que nem eu Ela não quer playboy Só quer mafioso Chinela Havaianá Corrente de ouro E se alguém perguntar O que que aconteceu A favor se apaixonou Do bichadão que nem eu Fim fudeu Jacaré apareceu Fim fudeu Reboque Deus Da guerra do Gé Reboque Deus Da guerra do Gé Fim fudeu Jacaré apareceu AJ Fabrício Salles Fashion Eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Reboque Insônia do Wesley Reboque Insônia do Wesley Eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Faz aqui uma exceção De cacete Na xereco Vamos, é brilhão Gé E me baixe Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Reboque Insônia do Wesley Reboque Insônia do Wesley É brilhão E me baixe Eu só quero as que eu não comi As coisas já comem, eu não quero não Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E se mata que é uma exceção de cacete na xereco Vamos, é que são gelibais Espeitinho do Brito, Espeitinho do Brito Barra do Bogris, Mato Grosso Barra do Bogris, Mato Grosso Espeitinho do Brito, Espeitinho do Brito E desce Opa no chão 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 Só eu e a novinha Pega nada não É só uma rápida A reboca insônia do Wesley A reboca insônia do Wesley Ela vem no pique do 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 Ela vem no paparapatim Patipapapa 10 de manhã Ela senta e papapa O Gustavo da V.S. que o comando a porra toda Que o comando a porra toda Que ela fica toda felizinha Espeitinho do Beito, Barra do Bugris, Mato Grosso Elas vem no pique do Elas vem no pique do Elas vem no pique do Elas vem no paparapatim O Gustavo da V.S. que o comando a porra toda O Gustavo da V.S. que o comando a porra toda Me chama pelo meu vulgo gata, eu juro ainda te espero Nunca quis cantar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser Vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente alívio Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley Quatro horas no colchão Que eu não brise mais nada Mais nada Louco nessa malvada Muito maluca, muito safada Muita adrenalina Quero essa mina louca de bala De dia e noite fudendo Dorme chapada e acorda drogada Me chama pelo meu vulgo Gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim, mas você confessa que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser Vem me encher de prazer Até o sol raiar Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Me chama pelo meu vulgo Gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim, mas você confessa que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser Vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente alívio Reboque Deus da Guerra do Jé Reboque Deus da Guerra do Jé Quero eu não brise mais nada Mais nada Louco nessa malvada Muito maluca, muito safada Muita adrenalina, quero essa mina louca de bala De dia e noite fudendo, dorme chapada e acorda drogada Me chama pelo meu vulgo Gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim, mas você confessa que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser Vem me encher de prazer Até o sol raiar Ô novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter DJ Fabrício Series Faction Te pedindo um pouquinho de pereira Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado Trepa-trepa tem que me magoia Todas as coisas que tu não nega Eu quero um jeito fazer macete Do cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E-C-Papiroca Quero um jeito fazer macete Do cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E-C-Papiroca 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 Ah novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes São tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Espeitinho do Brito Espeitinho do Brito Espeitinho do Brito Barra do Bugris Mato Grosso Oh novinha safadinha gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós dois meter meter Eu to te pedindo um pouquinho de pereira Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tô a face de puta garota Do trepa trepa Tem fim e magonha Do as coisa que tu não nega Eu quero um jeito fazer macete Do cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E-C-Papiroca Quero um jeito fazer macete Do cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E-C-Papiroca 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 Ah novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes São tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começar a votar Tu vai se apaixonar Quando eu começar a votar Brito manda dizer Independente do resultado Estará sempre ao seu lado Convocação confirmada Do técnico das fodas Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley Se a tropa tá em campo certo Chove perereca P.K.J. Fabrício Sares Fashion 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Garta pique dorival Técnico de elenco Minha camisa com meu vulgo E elas pedem tudo Comedor de mãe solteira Adesivo de perereca Cada foda mais três pontos Cada foda mais três pontos Cada trans a bicicleta Comedor de mãe solteira Comedor de mãe solteira Adesivo de perereca Cada foda mais três pontos Cada trans a bicicleta 0011 é a formação de sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto Convocação confirmada do técnico das foda Rolézinho pela Brasília, certo? Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove pra... Reboque Deus da Guerra do Jé Reboque Deus da Guerra do Jé 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto Certa Pique Dorival, técnico de elenco Com minha camisa, com meu vulgo e elas pede tudo Com medo de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta Com medo de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta 0011 é a formação de sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de Luiz Souto É que elas vêm de longe, pra se envolver com bonde O sonho das meninas é ter sal e espécie No sobrenome, o sonho das meninas... Reboque Deus da Guerra do Jé Reboque Deus da Guerra do Jé Respeita o homem, de cada cinco em Cuiabá Quatro, o Fabrício come De cinco em Vaz a grande, quatro O Neto que come Piranha vai brotar no complexo Atrás de sexo Ela me mamou Ela mamou O Salis fecho E no DJ Neto Ela assentou Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha Que joga tcheca Que passa tcheca Jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha Que joga tcheca Que passa tcheca Jogando a tcheca na cara dos cria Que joga tcheca Que passa tcheca Jogando a tcheca na cara dos cria Doutor Fábio, industrial O CPI que rola putaria Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha Que joga tcheca Que passa tcheca Jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria Peça gostosa filha da putinha que joga tcheca Que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria CP, CP, CP é que rola orgia Muita, 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 muita Peça gostosa filha da putinha que joga tcheca Que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Pedregal, não queda 90 Aonde tem várias novinha? Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara do esquina Tijuca, Tijuca, no Jardim Vitória, no paraíso tá cheio de novinha Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara do esquina Reboca insônia do Wesley Reboca insônia do Wesley Barra do Bugris, Barra do Grosso DJ Fabrício Satisfaction Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seus desejos vou realizar Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temendo o dedo do ar Nananananananana Vou te fudendo como ninguém Vou te querer como cê quiser Sua perna temendo o dedo do ar Nananananana Tipo Don Juan, com a tua tira É no seu sutiã Ela é minha fã Nós dois fudendo Até de manhã Vem assim beber, sei o que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu vou te cu Meter, 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 meter Pra quê? Vou inventar de namorar Me prender Se sua amiga quer me dar Desce pra mim, bebel Que eu vou te levar pro céu Deixa suas pernas bamba Muda minha cara Esse é meu papel Vem assim beber Seu que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu vou te cu Meter, 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 meter Vem assim beber, sei o que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu vou te cu Meter, 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 meter Não vou namorar Vou comer tuas amiga Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Se eu cese Vou realizar Tô te fudendo Como ninguém Nós dois fudendo Como cê quiser Sua perna temendo O modelo do além Nananananananananana Vou te fudendo Como ninguém Vou te querem Como cê quiser Sua perna temendo O modelo do além Nananananananana Nananananananana Bebê Oh! Tipo Don Juan Quarta eu tirando Seu sutiã Ela é minha fã Nós dois fudendo Até de manhã Vem assim beber Seu que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu vou te cu Meter, 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 meter Pra quê? Vou inventar de namorar Me prender Se suas amigas Querem me dar Desce pra me beber Porque eu Vou te levar Pro céu Deixa suas pernas Bamba Mudar minha cara Esse é meu papel Vem assim beber Seu que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu não digo Meter, 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 meter Vem assim beber Seu que fazer Do seu ponto G Por favor bater Fica de quartão Que eu não digo Meter, 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 meter Desce a potranca Busquinha, fecha preta Balançando o porte Ele me hipnotizou Já acabou o baile O sol já tá nascendo Tocou o tamborzão Aqui na PEN Eu tô descendo Desce a potranca Busquinha, fecha preta Balançando o porte Ele me hipnotizou Já acabou o baile O sol já tá nascendo Tocou o tamborzão Aqui na PEN Eu tô descendo Quando eu passei Ouvir-fiun-fi Mexeu com a mãe Aí fluiu O botão e cortou na mão O preto chama a atenção Quando eu passei Ouvir-fiun-fi Mexeu com a mãe Aí fluiu O botão e cortou na mão O preto chama a atenção Me chama pra dar um giro Espeitinho do brito Espeitinho do brito вicei nesse bandido Me chama pra dar um giro Me chama pra dar um giro Espeitinho do brito Se tem baile no morrão Reboque Deus da Guerra do Gé Reboque Deus da Guerra do Gé Por nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é K-Mea Glock e o RW Esse é o DJ Fabrício Sire Spectrum Pó Se quer cair com popô novinha Não cai já que você duvidou do que sou Capa Se quer cair com popô novinha É tudo depois do baile Espetinho do Brito Barra do vulguiz Mato Grosso Tu quer o puzzle ou RW Pra tacar o pau em você É só escolher O que você quer fuder Do jeito que nós te pega Tu nunca vai esquecer Bonito e D Salame e D É o Lourinho ou RD Pra tacar o pau em você É o casco ou panotiza Pra tacar o pau em você Pra tacar o pau em você Compra, coloca, coloca grosso e burro e manda essas filas 정iza Taca, solta, bota, gruda e puro Taca, solta, bota, gruda e puro Reboca, insônia do Wesley